Zagor Nova Série Zagor Nova Série Zagor 660 até 667 que vai pegar muitos meses de julho de 2020 até fevereiro de 2021 então dá mais de 6 meses são mais de 6 edições aqui e... nossa, cada vez que eu pego Zagor na verdade é recorrente eu falar isso cada vez que eu pego volto a ler algum personagem da Bonelli eu acabo me apaixonando por aquele personagem que eu estou lendo gosto muito do... Ken Parker, sempre falo eu gosto muito do Damper que faz tempo agora que eu não peguei as coisas pra ler até separei, mas... tá na minha pilha de leitura e outras coisas estão passando mas gosto... gosto muito gosto do Nathan Never com todos os problemas que tem de publicação aqui no Brasil gosto do Dylan Dogg Mate Mistério sempre que eu pego um Mate Mistério nossa pra mim aquele personagem é um dos meus preferidos e Zagor também é um personagem que eu fui tomando um gosto foi uma descoberta repentina assim dois mil... dois mil e dezoito dois mil e dezenove nem faz tanto tempo assim e eu fui atrás daqueles Zagor especial que era lançado e depois foi... a revista foi cancelada ficou... peguei algumas Zagor algumas revistas mensais mais recentes também lá de dois mil e quinze pra cá e essas... e essa nova série que tá muito boa tem uma... uma série de histórias que foram lançadas nesses últimos anos lá na Itália que tentam... retomar alguns personagens clássicos que foram criados ao longo dos anos mas que às vezes ficaram escondidos pra uma história só e ficaram perdidos e... nessa nova série que na verdade corresponde a só uma nova roupagem da continuidade normal da Itália mas uma nova roupagem aqui no Brasil que ganhou formato italiano e tal ela consegue trazer histórias que pra mim estão sendo sensacionais a cada leitura eu fico... pô... gosto pra caramba e aí... bem... eu tava... eu tava... eu tinha adquirido a dez a doze a onze eu não tinha pego é porque eu recebo algumas revistas da Mitos porque eu faço lá resenha pro blog lá pro... era o blog agora é o Resenhas Mitológicas que é o Instagram que eu mantenho todas terça e quinta eu tento trazer uma resenha de alguma revista da Mitos então eles acabam me enviando as revistas pra fazer essa... essa... essas resenhas e nem sempre vem todas as revistas obviamente então eu acabei ficando sem a onze mas eu precisava dela eu precisava completar a coleção não só pelo completismo mas porque eu gosto muito do personagem e aí eu comprei a onze e no fim li as três de uma vez só nesses... entre ontem e hoje praticamente entre... três nos últimos três dias e aí vim fazer o vídeo pra vocês e já ficou enorme porque eu fiz esse preâmbulo enorme mas enfim Zagor Nova Série dez, onze, doze vão trazer na verdade são quatro histórias ela começa aqui com Candrax e a Criatura da Água Candrax do Claudio Chiaverotti com Marco Torricelli essa é uma história que vai resgatar um vilão que é um druida mago um druida com poderes mágicos com ligações com realidades sombrias bem no estilo Doutor Estranho da Marvel e esse vilão acabou sendo expulso pra uma realidade sombria e nessa edição ele retorna só que ele retorna de uma forma um pouco diferente ele vai se vingar do Zagor ele quer se vingar do Zagor e pra isso ele consegue fazer uma coisa impensável numa continuidade normal uma história normal de Wester lembrando que Zagor ele pega a ideia do cenário Wester um cenário pré Wester clássico a gente está localizado entre 1830 1840 as histórias do Zagor no momento que mescla essas histórias de descoberta a América ela a América ou mesmo a ideia de ciência ainda era uma coisa que estava sendo tateada a ideia de ciência que a gente tem hoje por exemplo a medicina que a gente tem hoje ela vai surgir com a descoberta dos micro-organismos mais ao longo do século XIX mas ela vai se cientificizar essa palavra é horrível para o final do século XIX esse momento a gente tem elixires que resolvem qualquer doença a gente tem os miasmas as doenças sendo trazidas pelos ares ruins e bem isso é só para exemplificar como o desconhecido ainda era a tentativa de explicar o desconhecido então isso abre brecha para acontecimentos fantásticos como se eles fossem reais claro que o Zargor esgarça essa ideia e traz essas narrativas mais fantásticas para um início do século XIX meado do século XIX nos Estados Unidos e aqui a gente tem o Kandrax Kandrax é um druida ele vem para a América muito antes do Colombo muito antes da descoberta entre várias aspas em 1492 mas no no período vai nos anos mil antes ao ano mil e é um personagem que ficou em animação suspensa e depois numa escavação arqueológica ele foi acordado o Kandrax ele tenta trazer seu povo druida de volta e tem todos esses conflitos com o Zargor várias vezes aí ele foi exilado para essa dimensão sombria esse reino sombrio fora do nosso do nosso tempo e ele volta para a terra e volta no tempo no momento onde o Zargor ele era ele era apenas uma criança então é interessante que a gente tem alguns elementos alguns momentos aqui que vão lembrar e na verdade vão remeter a origem do Zargor e que a gente viu leu recentemente aquele especial da origem do Zargor então foi bem interessante fazer esse paralelo e aí a história vai se desenvolver justamente num presente alternativo onde o Zargor o espírito a essência do Zargor do herói que a gente conhece o espírito da machadinha ele está preso numa espécie de limbo e aí ele é salvo por uma por uma mulher lá uma maga também que o o Zargor conhece que é a Morrigan é quase uma semideusa e tal e a Morrigan ela captura ou ela resgata a alma do Zargor e consegue trazer ele para o mundo real o mundo real esse presente alternativo que foi completamente modificado coloca a alma dele dentro de um cara super forte ou não super forte um cara forte e bêbado que ninguém ia ligar sobre o que ia acontecer com esse cara e aí é assim que o Zargor entra nesse novo mundo onde ele não existe e aí a gente tem algumas explicações fantásticas de por que várias coisas que o Zargor fez nesses anos de aventura elas não se transformaram e não mudaram completamente o mundo como invasões de zumbis ou um robô um robô enorme que quase domina as que ataca as pessoas isso aí está nos agroclássicos as primeiras edições antes das dez primeiras que eu li recentemente faço resenha no resenhas mitológicas como eu disse aqui tem essa aqueles todos os feitos dos Agro eles aconteceram mas sem os Agro existir ou na verdade o que foi modificado foi o tempo presente a partir do momento que o Candrax volta essas bizarrices temporais e a história vai se desenvolver a partir disso uma uns confrontos bastante interessantes dos Agor essas novas alianças que ele acaba formando os criaturas fantásticas mecânicas uma seita em volta do Candrax achei demais essa história achei demais essa história e aí a revista ela termina com uma edição diferente diferente porque ela é uma para completar essa história essa revista e para completar a continuidade lá na Itália foi foi feito uma história pequenininha de apenas 100 páginas que durou apenas uma edição do Moreno Buratini com Gianni Cediolli e ele traz a história criatura da água ela mistura elementos científicos e aqui volta naquela ideia do desconhecido da ciência ainda em formação onde os Águer e o Chico eles vão investigar esse como é que chama esse vulcão que está em erupção lá ele encontra uma equipe de geólogos e aqui até tem uma explicação que nesse início do século 19 sem conhecer exatamente o próprio planeta existiam teorias são os plutonistas e os netonistas que achavam uns achavam que a terra ela estava cheia de água por dentro e as erupções volcânicas na verdade era tipo a lava vinha de jazidas de carvão que se inflamavam e tal e os plutonistas que achavam que a terra era um bloco de lava incandescente interna então no fim a nossa ciência foi mais para a área dos plutonistas e isso se desenvolveu numa nova na própria ideia de geologia mas enfim esse início quase enciclopédico que vai lembrar muito a ideia do Marte Mistério ela vai se desenvolver também para uma questão mais fantástica porque nessa na investigação eles acabam descobrindo que o vulcão liberou uma criatura feita de água em ponto quase de ebulição super inteligente que consome as pessoas ou consome os seres vivos e toma a mente ou as memórias desse ser vivo bizarro legal em 100 páginas a história se resolve a ideia de fechar em 100 páginas é que no mês seguinte seria outubro em outubro de 2020 saiu a história dos zumbis de Darkwood na verdade foi do outubro e novembro uma história em duas partes do aqui no começo o roteiro é do Samuel Marola com desenhos do Paulo Bize o Samuel Marola ele comenta que inclusive que ele já fez outras histórias mas principalmente ele trabalhou com RPGs e RPGs com ambientação italiana e eu fiquei com vontade de ver esses sistemas lançados exclusivamente na Itália um deles que mais fez sucesso foi o RPG Brancalonia que é The Spaghetti Fantasy e se eu não me engano isso aqui foi lançado aqui no Brasil mas eu tenho que dar uma pesquisada enfim essa história é uma história clássica de zumbis mas que se passa no século no início do século XIX o Zagor ele está numa cidadezinha aqui a gente tem uns desenhos muito legais o desenhista que eu falei que é o Paulo Bize ele cria toda uma atmosfera ele tem toda uma narrativa super dinâmica de ação intensa nessa história mas além disso que dá essa velocidade para a leitura ele cria uma uma ideia uma ambientação de terror muito boa tanto com o traço muito detalhista quanto alguns momentos que ele complementa ambientações com uma certa esfumaçada com o nanquim que dá uma textura um pouco diferente e uma textura mais mais densa na história e enfim o que a gente tem aqui é a clássica história de zumbis bem começa obviamente com o homem branco ambicioso ele chega numa aldeia descobre que existe uma mina talvez um local onde é proibido um local sagrado onde é proibido e claro que tem ouro lá claro que tem pedras preciosas ou qualquer coisa assim e no que ele vai atrás desse local ele libera um zumbi e esse zumbi acaba atacando começa atacando uma pessoa e claro histórias de zumbis cada mordida transforma em um novo cria um novo zumbi e aí é uma história bastante densa que vai pegar essas vários desses elementos clássicos das histórias dessas criaturas desses mortos-vivos que são são monstros contemporâneos monstros da modernidade criados especificamente pelo Romero modificados pelo Romero lá nos anos 60 e vários desses elementos da cabana da proteção dessa defesa da torre os zumbis rápidos menos inteligentes como que eles são criados são vários mortes várias mortes que eu achei eu me surpreendi e até os fogos de artifício que deixam os zumbis meio que hipnotizados então bem isso aqui é um desbunde para quem gosta de histórias de zumbis desse cinema dos anos 60 para cá com várias várias referências e o senso de perigo até o extremo com mortes inesperadas acontecendo a todo momento também achei sensacional e aí saindo um pouco do lado fantástico que a gente acompanhou por quase seis meses na Itália a gente vai para a edição número 12 que tem os segredos de Ravenwood é do Tito Farate com o Marcelo Mandiatini as histórias da 665 a 667 eu estava esperando que uma 666 fosse também de terror existe o terror aqui mas aqui o horror é social o que acontece que os águeros chegam nessa cidade de Ravenwood encontram uma cabana que foi atacada por alguém são dois corpos lá dentro tem mais uma pessoa que fala para não acreditar em alguém em um cidadão comum de Ravenwood o Zagor ele vai investigar a cidade mas existe uma certa animosidade de pessoas mais importantes como o médico da cidade o grande empresário o xerife o prefeito o paroco da cidade e todas essas pessoas que tem algum cargo de poder dentro de Ravenwood eles agem com um certo pé atrás com o Zagor não por ser o Zagor eles nem sabem quem é esse herói do Velho Oeste mas por causa de ser um forasteiro que está bisbilhotando o local bem a história vai se desenvolver para uma pegada bem mais complexa existe um vigilantismo aqui no meio mas o que mais impacta é a forma como existe uma exploração do trabalho de imigrantes de indígenas com manipulação das verdades existem drogas que estão sendo utilizadas para controle de populações enfim são vários elementos desses desde escravidão a trabalho análogo à escravidão com essa ambição de certos personagens que obviamente a gente consegue traçar vários paralelos é só ligar o jornal para ver quantas pessoas estão sendo escravizadas no nosso dia a dia na nossa contemporaneidade e às vezes não são nem essas pessoas que estão fazendo trabalhos forçados em carvoarias que existem ou em algum local fora da cidade uma senhorinha que está trabalhando há 40 50 anos às vezes dentro de uma casa sem receber salário nenhum só porque ela é considerada da família e recebe comida e abrigo isso é trabalho escravo e tem acontecido muitas vezes em várias partes do Brasil inteiro inclusive Campinas onde eu moro São Paulo e outras cidades ditas tão evoluídas não sei com progressistas por assim dizer enfim uma história também que achei bastante interessante e é isso é bem esse foi o ciclo de Zagor agora vai demorar também um tempinho para falar sobre Zagor na Vasséril porque eu fiz uma overdose do personagem aqui a gente tem as edições 10, 11 e 12 e eu quero saber de vocês o que vocês acham desses personagens indo para o lado mais fantástico indo para o horror ou indo para essa questão do drama social que a gente vê nessas histórias o Zagor é um personagem bastante diversificado dá para trazer vários e vários tipos de história com ele e posso dizer que eu gostei bastante e eu continuo lendo o personagem enfim vou ficando para aqui a gente conversa nos comentários me siga nas redes sociais arroba pressa o gordo onde eu falo sobre filmes e séries também o link da Amazon qualquer compra o link da Amazon ajuda muito o canal e o Zagor é uma nova série vocês encontram por lá inclusive sempre vai ter alguma promoçãozinha inclusive sempre tem alguma promoção e com frete grátis se você for assinante da Amazon ajuda bastante a comprar a história e ir comprando pelo link ajuda muito o canal a sempre trazer coisas novas sempre trazer esses outros títulos aqui para o Brasil ou acho que agora exagerei mas trazer outros títulos aqui para o canal enfim vou ficando por aqui também tem o Fortaleza Quântica o podcast onde eu e o Rafael principalmente de conversa sobre filmes séries e quadrinhos fazem entrevistas tem várias recomendações a gente se vê no próximo episódio então procure o Spotify Anchorage a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos